Play, listen, fábrica E fugir com o que soca, e fugir com o que soca Com o cabelo afeta, com o olho de tomate Ai eu e mamã, ai eu e mamã Epa! Quem é? Olho grande Faz favor e trai Ai eu e aleluia Sem favore aveta Sem com o olho de tomate Ai eu e mamã Eu e Deus Eu e deu Se ab zoo Epa! Tamo de de langozee Tamo de de langozoomaye Tamo de de langozoomano Tamo de de langozoomaye Epa! Tamo de de langozoomaye Tamo du de lockedongue Tamo de de langozooma Tamo de de langozoomaye Vraigla que si yab Tayo Tamo de de langozoomaye Tamo de de jumbuazoomaye Tamo de de langozoomaye Amém Aumeneu a dilogo Amigo tolação a mim Saraiúdilo Saraiúdilo a mim Saraiúdilo Saraiúdilo a mim É fundir conquistada Com cabanha frita Com banho de tomade É fundir conquistada Com cabanha frita Com banho de tomade I am a mama I am a mama Ei, diz! Da Lu Music Vão levar o recado Play, list, fábrica